No Nordeste Mineiro, a situação de alguns trechos das rodovias que cortam região é motivo de preocupação, mas bota preocupação nisso, viu? Em parte da BR-116, no Vale do Jequitonha, uma operação tapa-buracos é realizada de forma improvisada. Já na ponte sobre o rio Jequitonha, em Itaubim, os condutores precisam ter cuidado redobrado para evitar acidentes. Fantoni Peço e Vitor Cui vão contar isso aqui, pode balançar. Nicomédias, a situação da BR-116, no trecho do Vale do Jequitonha, é realmente precária. Novamente, outra vez, parece matéria repetida, mas não é o nosso alerta aqui. Aliás, os usuários, o usuário nos enviou um vídeo da situação de moradores fazendo operação tapa-buracos com terra. Olha a situação, Nicomédias. O motorista passou pelo trecho e outra coisa, essas pessoas estão fazendo tapa-buracos sem nenhum critério de segurança, não há nenhuma proteção. Eles aproveitam enquanto passam uma carreta ou outra, vai lá, joga a terra, tenta tapar, só que aí vem a chuva, tira. Olha a situação, Nicomédias. Veja bem aí o momento, o morador aí à beira da pista, que joga a terra e as carretas passam. Esse é o trecho próximo aí à divisa Alegre, próxima à divisa de Minas com Bahia, na BR-116. Outro ponto, essa operação tapa-buracos aí, feita por moradores, vai até ao trevo da BR-116 com a 251, sentido Salinas. Outro ponto que o usuário também nos enviou um vídeo, é sobre a situação da ponte sobre o rio Jequitonha, em Itaubim. Nicomédias, presta atenção, o tamanho dos buracos sobre a ponte. O morador, o usuário até disse que é perigoso daqui a pouco um carro passar, vazar por um desses buracos aí, cair dentro do rio. A situação da BR-116, ponte sobre o rio Jequitonha, na cidade de Itaubim. E um caso mais antigo, mas também de muito risco, é no quilômetro, aproximadamente no quilômetro 165 da BR-116, entre Ponto dos Volantes e Padre Paraíso. Uma erosão na pista, reduziu a pista pela metade, a pista sentido Padre Paraíso, Ponto dos Volantes para Teoflotone, metade da pista não existe mais. Aí o DENIT, com as suas equipes, realizaram um desvio, chegaram a fazer o asfalto aí, para que os motoristas pudessem fazer o desvio, até que a obra definitiva seja feita. Quem viaja pela região tem que ter cuidado nesses pontos. Esse aí, o quilômetro 165, aproximadamente, entre Padre Paraíso e Ponto dos Volantes, e depois na ponte do rio Jequitonha e lá na divisa de Minas com Bahia. Nós enviamos uma mensagem ao DENIT, de Teoflotone, estamos aguardando a resposta. Fantone, peço para o Balanço Geral. O Fantone está aguardando a resposta, e a gente também... A turma da produção sabe informar se chegou alguma resposta nesse instante lá, ou já era... Talvez... Aperta F5 no computador aí, produção, F5 para atualizar. Talvez mandaram enquanto estava exibindo a reportagem, porque é uma vergonha isso, né? É uma vergonha, né? Olha lá. Gente, isso é rodovia, né? Isso é rodovia. Olha o caminhão desviando, a carreta. E essa terra que está aí, ó, tapando... O Fantone chamou de operação tapa-buraco realizada pelos usuários da via. É, aí é dura lá, ó. Enfeita com terra lá. Mistura um barro, uma argila, olha lá. E vai fazendo improvisado, né? Como pode. Tem uma hora aí que vai mostrar a ponte, Jairão. Que vergonha, gente. Que vergonha, gente. Ainda bem que a gente está... Olha a ponte. Aí, vai frear. Tem que frear agora, porque não dá para ele ir direto lá. Vai frear, ó. Ó, ó. Ó o buraco. Em cima da ponte, Lamoniê. Espia. Olha lá. E se tiver vindo outro carro, você foi desviado do buraco. Vai cair aonde? Dentro do rio, né? Cair dentro do rio. Olha. Estamos em anos pares, né? Anos pares significa que é ano de eleição, né? É. A gente precisa eleger representantes que possam realmente representar a nossa região, né? A vergonha, a rodovia federal está nesse estado, né, gente? A gente sabe que tem a demora por causa da licitação. A gente sabe que o procedimento é mais lento, né? Porque tem um mecanismo que o estado usa para não ter desvio, para que a licitação não seja fraudulenta. Tudo isso a gente sabe, a gente conhece a lei de licitações, né? Sabe como é que funciona. É, chamamento público e tal, por aí vai, né? É, mas... Mas não significa que possa demorar tanto tempo, porque isso aí pode ter um acidente. O usuário que não conhece a região, ele se lasca aí, ó. Viajando à noite, então, de madrugada. Alô, Denite! O Fantônio pediu essa nota hoje lá, Jarão? Pediu hoje de cedo, né? Talvez o pessoal trabalhe só à tarde também, né? Não, o Denite funciona direto. Não funciona só à tarde, não. Alô, Denite! O Fantônio pediu nota aí, ó. Para a gente falar para os usuários da via aqui, né? Não é por conta de nós, não, como diz o outro. Se não quiser responder, não tem problema, não. Por conta de nós, não tem problema, não. Mas o usuário da via vai ficar bravo com o Denite aí, ó. É, tem que responder, ué. Chegando nota aí, produção, me chama aqui, por favor, viu? É. Pessoal, manda arrumar aí, gente. Tá feia a coisa aí, hein? Tá feia a coisa. É ridículo. Vem comigo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.